As pessoas já também sãoigramas. Amém. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? e como vai ver o que vai fazer, ele só vai ver o que vai fazer. Tudo vai ficar com jantando, acho. A gente vai ficar com a manhã, mas ela vai ficar com jantando. Mas eu vou ficar com a manhã... Agora eu vou fazer um que eu vou porque eu fico com a manhã. E o que vai ficar com a manhã? E se você for com a manhã e vai voltar? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.